Vem para nossos veteranos! O lado de cá tá bem adestradinho, o lado de lá tá meio... O lado de cá tá bonito! Fala aí, ó! Prometo ser fiel e obediente aos meus veteranos! Ah, muito difícil! Prometo ser fiel e obediente aos meus veteranos! Próximo, alguém mais... Prometo elogiar nossos veteranos quando eles estiverem dançando! Prometo elogiar nossos veteranos quando estiverem dançando! E pedir autógrafo ao final das apresentações! Prometo ser fiel e obediente ao final das apresentações! Gritando histericamente! Prometo ser fiel e obediente! 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 Tchau, tchau.